Muito bem, boa noite, boa noite, vamos aguardar a chegada dos nossos convidados com música Tempos Modernos Grande, Adriano, mano, boa noite, meu querido Musiquinha pra começar a noite Minha irmã, Vanessa, maninha também, meu mano e minha mana Dana, boa noite Tudo, meu paisãozinho, beijo, meu querido Rafa Estevão Mamãe, querida, linda, aniversariante amanhã Jenny Cabral, boa noite, seja bem-vinda Já já estaremos aqui então recebendo a Fabi Fabi Ah, a Fabi já chegou também Vamos trazer a Fabi pra nossa conversa Vamos trazer a Fabi pra nossa conversa Dora, boa noite, Nath Aqui Muito bem Adri, meu amor, já entrou E aí, Fabi E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em ordem Tomar da banho Vim correndo pra cá Pra preparar pra live agora com você Como é que você aguenta fazer tanta coisa? Ah, na verdade Na verdade Agora que tá bom, né? Corrido era antes Mas quando a gente faz o que a gente gosta Fica mais fácil, né? Mesmo quatro minutos de dia fica mais gostoso Mas hoje você deu aula Você fez live de treino O que mais você fez hoje, hein? Ah, hoje Hoje eu dei personal Trabalhei de casa aqui na parte administrativa Fiz a live às 18h30 Finalizei umas 19h20 Vim correndo pra cá Agora eu tô aqui com você Não entendi Deu uma congeladinha, só não sei se foi aí ou se foi aqui Mas tudo bem, já voltou E aí agora também Então, quero te agradecer Por você aceitar o convite Essa semana a gente Fez duas lives aqui Falando sobre confiança Legal Na semana passada, né? Essa questão quando ela teve a saída do Moro Eu tive a oportunidade De assistir um pouco os jornais E as matérias E foi a palavra, né? Você sabe que como coach eu fico observando as palavras, né? Sim A palavra que eu mais ouvi na sexta-feira passada Foi confiança E ela é um tema Que tá assim, que tá muito atualizado Até por conta do que tá acontecendo Nessa pandemia Porque a maioria das pessoas Não sabe, né? Como a gente comentou na outra live A gente não sabe exatamente a origem disso Até quando vai O que que aconteceu de verdade Então, e confiar no governo Confiar nos países É algo muito complexo Muito difícil Então eu achei que o tema Confiança Era um tema legal Pra trazer pras lives E aí eu pensei o seguinte, né? Pô, quando você tem um atleta No seu caso treinador, né? É um nível além do atleta É... O item confiança Ele tem uma pegada muito forte Porque se não existir uma relação de confiança Entre um treinador E um atleta É impossível de você conseguir um resultado Então eu entendi Que assim Poder fazer esse bate-papo Tá? Então eu achei que foi totalmente pertinente A gente tinha algumas possibilidades de temas E a gente decidiu um tema Que eu achei sensacional A sua ideia Quando a gente começou a alinhar Como seria um tema E você trouxe o tema, né? Como que uma treinadora, né? Como é que uma mulher treinadora Consegue manter a confiança dos atletas Em um universo tão masculino E realmente é muito... É muito forte essa questão, né? Existe uma parte de machismo De certo preconceito De um todo Que aí... Até porque o tema preconceito Ele é um pouco... Polêmico Pouco, não Ele é bastante polêmico Mas tem uma pesquisa feita por Harvard Que todos os seres humanos são... De natureza Nós somos preconceituosos E quem duvida Pode acessar o site da Harvard E fazer o teste Que vai achar lá É um teste de quase duas horas Mas ele comprova pra você Que todos nós Somos preconceituosos Então tem um programa, Fabi Que tá no Netflix Chamados... 100 pessoas, acho que é 100 seres humanos Uma coisa assim E lá tem inclusive Uma das que eles fazem Uma comparação Entre homens e mulheres E tal Uma espécie de... São cientistas Fazendo uns testes E eles também percebem lá A questão do preconceito Inclusive de classes Vou chamar de classes Que... Que se julgam... Que sobram com preconceito Então acho que isso É um negócio interessante Então o tema foi totalmente pertinente Do que você falou aqui E aí pra gente já Até... Engajar, né? Com as coisas aqui Você é empresário Você é... Campeã brasileira No Muay Thai Eu não consigo imaginar O que é ser campeão De alguma coisa assim, sabe? Tão grande Porque campeão brasileiro É algo muito amplo E aí eu vou te fazer Provocações daqui a pouquinho Pra falar de ego É porque não tem jeito Como é que um campeão Não tem ego? Você é ex-atleta E é uma treinadora Uma treinadora federada E aí é o seguinte A gente vê o seguinte Que o Brasil Tá vivendo essa crise Como a gente comentou Que vai além da saúde Ele também tá na questão econômica Impacta completamente a confiança A gente sabe disso Até a confiança da gente Ele fala Pô, como é que vai ser o mercado daqui a pouco A hora que voltar Nós vamos ter emprego Nós vamos ter trabalho Vai existir as empresas Eu acredito que os atletas Eu acredito que os atletas, Fabi Eles tem uma escala Um pouco maior Do que a gente No impacto de confiança Por que eu tô dizendo isso? É como se fosse uma dimensão a mais Porque assim A gente tem Uma dificuldade como profissional Que o atleta tem mais Porque o dele Ele precisa treinar Eu preciso saber Se eu vou ter dinheiro ou não Ele também Sim Eu preciso saber Se eu vou ficar doente ou não Ele também O risco do mercado Eu tenho Ele também tem Mas ele precisa estar preparado Quando isso tudo voltar Preparado fisicamente Psicologicamente É algo mais amplo Como é que você Tá vivendo Sabe Esse momento Como é que você Tá vivendo esse momento? Então, Cris Já coloquei o óculos de intelectual Aqui Falar pra galera Que a gente acabou De ter uma palestra Aqui com o meu corte Gratuitamente Pessoal Esse é o cara Que É o conhecimento Em pessoa Pessoal É onde eu tiro todas as minhas dúvidas Acabamos de ter uma palestra Com ele aqui Enfim Manda um pouquinho Não sei se Tá travando aí pra você Pra mim Congela um pouquinho a sua imagem Não sei se é aqui ou se é aí Juro pra você que eu não sei dizer Tá Pra mim aparece Sua imagem congelada Mas vamos lá Tá Cris É realmente um momento difícil, né? Onde a gente tá com muitas dúvidas, né? É É duvidar na política É dúvida de saber se isso é tão grave ou não É dúvida se a gente vai trabalhar ou fica em casa, né? E como você falou Eu como Como empresária Ou como líder da equipe Líder dos atletas Também me preocupo na parte financeira E principalmente Vou te dizer que É na volta que mais me preocupa Não é agora Por incrível que pareça Por quê? Porque a gente sofre um impacto E como você mesmo falou Tá todo mundo em casa Preocupado com as contas Mas a vida Acreditamos que ela vai continuar daqui a pouco Mas como que ela vai ser? É o medo do É o medo do Do não conhecido, né? É o medo do futuro Que a gente tem, né? E o medo, infelizmente Ele faz parte, né? Eu não sei se Infelizmente ou felizmente Mas é É um dos nossos sentimentos E a gente tem que aprender a controlar E nesse momento A gente vai ter que manter a confiança Mesmo que Num momento tão difícil A gente tem que ter fé Manter a confiança Para que a gente É Não se conforme com a situação Tente se reinventar Né? Nesse momento A gente não pode se conformar Esperar simplesmente Passar para voltar Eu acredito que a gente Possa usar esse momento Como uma forma de evolução Inclusive Por que não parar e pensar Será que aquilo que eu estava fazendo Estava correto? Né? Ou será que eu estava no caminho correto? É Eu acho que é o momento Da gente parar Pensar Para voltar a melhor pessoa Melhor profissional E Com certeza Manter a confiança Para que A gente volte De um governo Que a gente Alguns tem dúvida Outros confiam Mas que a gente Tente olhar adiante E E seguir em frente Você sabe que assim O medo O que você falou O medo é importante Todos nós sentimos medo Ele tem um fator importante Porque o medo nos mantém vivos Então isso é importante Mas cada pessoa Vive o medo De forma diferente Funciona mais ou menos assim O nosso cérebro Fabi Ele Ele é meio maluco Porque na verdade Ele vive uma realidade Que não é uma realidade Ele vive uma realidade Que não existe Quer ver um exemplo? Por exemplo Você Quando você dá um chute Por exemplo Num aparador Ou você está dando um golpe Você Por exemplo O teu cérebro interpreta Que aquilo está quente Travou aí? Travou Eu não consegui ouvir Sua pergunta Tá Nem é uma pergunta Eu estou explicando Para você o seguinte O nosso cérebro Ele tem uma percepção Se alguém estiver mais travando aí Gente, manda para a gente Só para a gente saber Se está travando Se é da família Ou se é o meu Que a gente pode de repente Alternar a rede aqui Fica mais fácil Então assim ó O nosso cérebro vive algo Que não é real Ok? Então ele não toca em nada O nosso cérebro Não tem contato com Um auze por exemplo Não tem contato com o celular Nosso cérebro não tem contato com nada Ele interpreta tudo aquilo Que a gente está em contato Certo? Então se eu pegar aqui Ele interpreta que isso aqui Tem um tamanho Um peso E ele tem uma interpretação Sobre isso Ó A dele está falando que está travando Mas está travando a minha imagem Ou ela travando a imagem da Fabi? Gente O meu Então peraí Fabi Fica na linha Fica aí gente Vocês voltam para a rede aqui Que eu vou ver só Que rede que eu trouxe Ainda não Cris Agora sim Eu troquei de rede aqui Então muito bem Então o nosso cérebro não toca em nada Ele interpreta tudo De acordo com a visão De acordo com Para ele entende um monte de coisa real Que não é real Isso constrói na mente da gente Fabi Uma espécie de mapa Então a gente tem um mapa Que é diferente do território Certo? Certo Então conhecer o território da cidade de Campinas Por exemplo Se eu andar pelas ruas aqui Eu conheço o território Mas na minha mente Eu conheço mais ou menos Eu sei onde fica o Camuí Eu sei onde fica o Taquarau Eu sei onde fica a academia Então eu tenho um mapa De como é a cidade Então a nossa mente funciona Com essa construção de mapa Você imagina por exemplo Se viesse alguém de Manaus Para Campinas Com o mapa de lá Então eu chegaria aqui Vamos sair para comer um peixe Na beira do rio Esse mapa que a pessoa tem Que é o aprendizado São as crenças que a gente tem Ela faz a gente sentir medo De forma diferente Em momentos diferentes Por problemas diferentes Então é importante identificar Qual é o medo real Do medo que não é real Aquilo que te dá medo Pode ser que não dê medo para o outro E o medo Ele está em uma camada Que é uma camada Depois da camada Da zona de conforto Saio da zona de conforto Encontro com a zona de medo E depois da zona de medo Encontro novamente Uma zona de conforto Que é onde a gente precisa Buscar sempre Eu saio de uma zona de conforto Para encontrar outra Uma área mais expandida Então quando você fala de medo É importante ter essa consciência Sabe por medo Por que eu tenho medo É o medo real Aí Pensando nisso Acho assim Se você como treinadora Tem medo Imagina os atletas Não é? Imagina assim Se a mãe Estiver com medo Os filhos estão ferrados É como se você estivesse dentro de um avião E você está dentro de um avião E a aeromoça está com medo do voo E você fala Se a aeromoça está com medo do voo Vai cair esse troço Então assim Como é que os atletas Como é que os atletas Estão treinando Se eles necessitam de outra pessoa? Só um momentinho Está atrapalhando o áudio aqui? Está passando um carro de som muito alto aqui na rua Só um momento Eu estou ouvindo Mas se você estiver ouvindo aqui Está tranquilo Mas está tão alto Que está me atrapalhando Só um momentinho Espera aí Um momentinho É muito bem Só sinto de Me perdoa Então A pergunta que eu te fiz foi o seguinte Como é que os atletas Eles estão conseguindo Por exemplo Nesse momento treinar Se o treino Eu preciso sempre de uma segunda pessoa Sim Então Cris Na verdade O que a gente tem feito? O que nós programamos? A gente Está fazendo as lives Para os alunos Todos os dias 18h30 E o que a gente combinou? Vocês farão as lives Para tentar Trocou a câmera Tá Cris? A sua Tranquilo Tranquilo A gente vai fazer as lives E vocês Farão os treinos Da live Para pelo menos Manter o ritmo E não perder tanto Condicionamento É lógico que o treino De atleta Ele tem Muito mais Intensidade Do que o treino da live Mas é Muito melhor Do que o atleta Ficar parado E ele vai correr Três vezes por semana No mínimo Quatro Nesse dia Nesses três dias Então a gente tem Programado dessa forma Se por um acaso A quarentena Ela se estender Eu vou ter que mandar Um treino individualizado Para cada um deles Para atender A dificuldade de cada um Porque cada um tem Cada um tem Cada um tem uma característica Então eu vou ter que atender A característica de cada um Né? Então eu vou ter que enviar Vídeos De treinos Específicos para cada um Mesmo que eles tenham Que fazer esses movimentos no ar Como mesmo você falou Eles não vão estar fazendo Treino dois a dois Batendo aparador Batendo saco de pancada Que inclusive É o principal treino Mas o que a gente pode pensar Em relação a isso? Que Todos estão sofrendo O mesmo problema Não é um problema De um único indivíduo É da gama toda De atletas Então essa mesma dificuldade Que ele está passando Todos estão passando O que a gente tem que fazer Para que a gente Não se acomode Na situação? É isso que a gente tem feito Vamos fazer O mínimo Que a gente O mínimo não Perdão O máximo que a gente possa fazer Dentro de nossas casas Para que a gente Na volta Não sofra tanto impacto Porque na verdade Cris O que mais O atleta sofre impacto Nessa volta É do preparo físico Como eles treinam Em altíssimo nível Essa técnica Eles não perdem Então em relação a isso Eu fico um pouco Mais tranquila Mas o preparo físico Com certeza é assim O preparo físico A gente fala que ele é injusto O tempo que demora Para ganhar Ele é muito rápido Para perder Então Todo o condicionamento Físico deles Que eles estavam No alto No ápice Que eles iam começar O sistema de competição deles Eles perderam Mas como eu falei Eu tento manter A motivação deles Dizendo que Todos estão passando Pelo mesmo problema Que isso não é Um problema Do indivíduo específico Que é da gama Toda De lutadeiros Ou seja Voltando Todos vão ter que voltar Ao treinamento E vão estar Sempre no mesmo ritmo A gente vai estar Um passo adiante Se mantivermos Os treinos da live Fazendo as corridas Sempre com todo o cuidado Nesse problema Da pandemia Olha só o que O Junior colocou aí Não pode revezar Os atletas Treinando na academia Cada um em um dia Determinado Como é que funciona isso? Então Cris A gente está Com um probleminha Que é o que? A gente não pode Abrir a academia Ainda Para treino Para treino Mesmo que ainda Seja individualizado Os comércios Aqui do lado Da academia Alguns foram Até outros lados Algumas academias Que eu saiba Também estão sendo atuadas Porque tem que manter Mesmo esse atendimento Individualizado Então Infelizmente Ainda Nós não podemos Atender Mesmo que seja Individualizado É A gente sabe Que o Prefeito de Campinas Né Fez um Um planejamento Que tem três fases Né Que era para ter começado Na segunda-feira Mas que o Governador Doria Negou E que Nessa primeira fase As academias Poderiam abrir Com esse atendimento Individualizado Se por um acaso Abrir E tiver essa oportunidade Com certeza A gente vai Dar esse passo Um pouco maior Para estar atendendo A necessidade Dos atletas E dos alunos Também Mas agora A gente não pode fazer Tá bom Então tá respondido Júnior Fabi posso começar Com as perguntas difíceis Ai meu Deus do céu Como é que você estabelece Um nível de confiança Com os atletas? Qual que é a sua técnica Para estabelecer isso? Então Cris A gente pode aumentar Ou manter o nível de confiança Da equipe Trabalhando Em alta intensidade Né Eu trabalho Com o próprio tema Fala com muita confiança Mas a confiança Vem Com o trabalho E com o resultado Então O que que a gente faz? O que que a gente sempre Tenta manter? Um ritmo intenso De treinos Onde Eles estão sempre Preparados Para as oportunidades Surgiu uma oportunidade Num grande evento Estamos preparados Ok? Tanto fisicamente Como tecnicamente Psicologicamente Isso Vai vir com o tempo Né Mas a gente tem Tenta sempre manter Com intensidade De treinos E o que que acontece? Gerando resultados Positivos Isso vai gerar Confiança Por si só Tá Os resultados Então Os resultados Que você alcançou E alcança Você acredita Que seja a parte Fundamental Dessa confiança É Exatamente A gente A gente não Começou um trabalho Agora né Cris É um trabalho A longo prazo Quem tem Quem é um treinador Que quer começar Com treinos de atletas Não ache que Vai ser em um ano Ou dois anos Que ele vai conquistar A confiança de um atleta De alto nível Não é assim Né A gente começa de baixo Assim como tudo A gente vai Subindo degraus De acordo Com o que você vai aprendendo Vai buscando conhecimento Vai buscando conhecimento Vai aumentando O seu treino Vai melhorando O seu treino Vai melhorando A qualidade técnica E aí os resultados Vão surgindo Não é um resultado positivo Dois Ou três Às vezes você precisa De dois anos Três anos Até quatro anos Para que você Se estabeleça No mundo da luta E que comece A gerar confiança Dos demais atletas Então Não é um trabalho De curto prazo É médio e longo prazo Você sabe que veio Um comentário aqui Que é muito interessante Um outro amigo aqui Chamado Júnior Ele está dizendo o seguinte Que é a confiança Que é a confiança Do outro lado Ele está dizendo assim ó Com os treinamentos Que a Fabiana passa Não tem como Não confiar Em nós mesmos E nela Ou seja São dois níveis De confiança Porque estabelecer Autoconfiança É algo difícil pra caramba Eu posso de repente Confiar muito em você Mas de repente assim Tá bom Eu acho que você É a melhor treinadora Mas de repente posso Não acreditar em mim E você consegue Passar das pessoas Sabe Que elas se sintam Confiança Isso é uma característica De liderança Sensacional E fundamental Para quem está à frente Como é o seu caso Adri fez um comentário Também aqui ó Fabi Você tem o melhor atleta Do Brasil Que é o Emerson Apache Como é a relação com ele? Qual a responsabilidade De cada um Nesse resultado? Legal Falando um pouco Do que você disse antes O Júnior falou Que é uma característica De um líder Eu vou te dar um exemplo Do que houve Com um atleta Que estava Que ele foi estrear Nós fizemos Todo o treino intenso Dele A gente nunca Eu nunca vou colocar Um atleta Que eu tenha dúvida dele Ele pode ter dúvida dele Mas eu não posso Ter dúvida dele Tá? Por quê? Porque o atleta está estreando Ele tem as dúvidas dele Ele vai Ele vai dar de encontro Com os primeiros sentimentos Que ele vai ter ali Diante da adrenalina Da pré-luta Então ele vai ter que passar Por isso mesmo Mas eu Preciso confiar nele Como é que eu confio nele? De acordo com o treinamento Ele dando o melhor dele Eu não me importo, Cris Quando o atleta Não sabe fazer algo específico Mas se ele der o melhor dele Ali ele já me ganhou Então se ele fizer Os treinos que foi planejado Executar Não de forma perfeita a técnica Mesmo eu sendo exigente Mas ele mostrar Vontade de treinar Mostrar Que ele quer realmente aquilo Aquilo já me gerou Confiança O resultado da luta Será consequente, Cris Vai ser consequente Eu falo pra eles Você treinou Você deu o seu melhor no treino Então vai lá Sobe no ringue E se divirta Porque vai ser O resultado Ganhando ou perdendo Vai ser consequência Do seu treino Você vai sair Com a cabeça limpa e de cabeça servida Independente do resultado E como eu tava falando Do exemplo, né? Eu vi que o meu atleta Ele tava muito ansioso Ele tava tremendo demais, né? Isso é normal, tá? Eu tenho mais de... Mais de... Ai, não posso falar muito Senão vai... Vai dar na cara a minha idade Vou deixar pra lá Eu tenho alguns anos Assim na luta, né? E... Então eu já... Eu já vi muitos sentimentos Pré-luta, assim Então aquilo que ele tava vendo Eu mesma já senti Então é legal Quando você já sentiu Que você pode ajudar O outro a dominar Aquele sentimento Aquele medo Que ele tá sentindo E é medo Às vezes mesmo Não é medo Do oponente Não é isso Não é covardia É medo do desconhecido Ele nunca tinha lutado Uma coisa é treino Uma coisa é luta Então eu perguntei pra ele O que que foi? Tá tudo bem? Como é que você tá? Ele falou Tô com frio, Fabi Ele tava tremendo Mas tava muito quente Ele tava com adrenalina Ele tava sentindo mesmo Ele tava... O corpo dele tava vibrando E eu disse a ele o seguinte Tá tudo bem Você não confia em você? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou Não Eu não confio em mim Eu falei Não tem problema Confia em mim Pode confiar em mim Você vai subir lá E você vai mostrar O seu melhor Se você mostrar Aquilo que você treinou Vai ser o suficiente Confia em mim Então O que que eu quis Passar pra ele? Eu vi que ali Eu não conseguia tirar Muito mais dele Porque era estreia dele Então eu precisava Passar A minha confiança ali nele E na verdade Mesmo sentindo Como eu falei Como eu falei Todos nós temos medo Mas a gente se controla A gente sabe que aquilo é normal Mesmo eu sentindo O receio da estreia Eu realmente confiava nele Então eu falei Não Puxei a responsabilidade Então confie em mim Eu confio em você Pode ficar tranquilo Independente Do seu resultado Eu sei que você treinou Deu seu máximo E você vai dar o melhor ali E é impressionante Como ele subiu E me surpreendeu Como eu falo Eu dou esse exemplo Pra todo mundo Eu nunca vi um garoto Subir num ringue E lutar Como se fosse Um atleta experiente Ele lutou Como se fosse experiente Naquele dia E era a estreia dele Então isso É um grande exemplo De como você pode Passar a confiança Pro atleta Mesmo Com ele não tendo Confiança nele mesmo Então isso é Isso é bem legal Uma história bem bacana Em relação A Pri Vargas Que tá A Pri Vargas Que tá A Pri Vargas Deve ser Priscila Priscila Ela tá aqui dizendo Que olha Eu nem conheço a Fabi Já confio Gostaria muito De ter a oportunidade De treinar com a Fabi Pri Vai ser um grande prazer De receber na academia Quando você quiser Terminando a live aqui A gente pode bater um papo Via direct Te manda o endereço E a gente após Essa quarentena Pode marcar um treino Com certeza Será muito bem-vinda Você ia falar do Emerson Tem treinador Que não gosta muito Desse Dessa aproximação De ter o atleta Como família Eu particularmente Eu não consigo Eu me apego Porque eu acho que Que eu não consigo ter Um Eu não sei se isso é bom Ou se é ruim Mas eu não consigo ter Só o tratamento Profissional Por quê? Porque eu sei que Se a vida dele Se a vida pessoal dele Está afetada Ele vai ser afetado Na vida profissional A mente dele Está preocupada Ele está preocupado Com o filho Ou ele está com algum problema Financeiro Vai afetar No treinamento dele Então eu gosto de ter Muito essa relação Eu conheço as esposas Dos atletas A gente tem Uma relação Muito boa Em que a gente pode trocar De verdade O que tem acontecido Então a gente se ajuda Bastante Então a gente tem Esse lado bacana Né? Essa confiança De dizer realmente O que está acontecendo Porque a gente pode Tentar contornar Para melhorar O treinamento deles Então a relação Com o Emerson Apache É igual a com todo Os atletas Que estão participando Da live Eu não consigo Ainda assim Eu sou especialista Em live Eu não consigo Falar e observar Quem está falando aqui Mas se eles estiverem Eles podem entrar E dizer o quanto A nossa relação É próxima O quanto a gente Numa conversa Eles estão aqui A Rafa Mais alguém Estou dizendo aqui Aí está vendo? Não estou tão brava assim Está vendo? Olha só Melhorei galera Melhorei Vou fazer uma confissão Aqui para vocês O Cris Foi enviado de Deus Na minha vida Porque eu era muito durona Eu sou exigente Só que eu era uma exigente Muito dura Eu ultrapassava os limites Hoje eu continuo sendo A mesma exigente Mas eu consigo entender mais Eu consigo ter mais Essa relação aberta Com os atletas E entender mais As condições Que eles estão passando Então eu creio Cris Brigadão Família Você consegue perceber Por exemplo Quando um atleta Não está confiante Durante a luta Então por exemplo O caso anterior Que você comentou Você fez uma pergunta Para ele Agora o atleta Está lá em cima do ringue Está lutando lá E você consegue perceber Não olhar com ele Existe uma troca Sabe? De mente aqui De energia Que você percebe isso? É Na verdade a gente tem Até essa conversa Pré-luta Ou as vezes Quando não pré-luta No intervalo da luta Que a gente fala assim Olha, se estiver acontecendo algo Se você estiver sentindo Alguma coisa na luta Não está se sentindo bem Está sentindo dor Ou achou que a luta Seria mais fácil Estar mais dura Do que você Desfarce Os atletas Tem que ser atores Nesse momento Né? Porque ele não pode A gente fala Não mostra O adversário O que você está sentindo Você mostrar o sentimento Para o adversário Você dá abertura Para ele É Te usar Né? Você beneficia o adversário Mostrando o seu sentimento Então na luta Independente Se você está sentindo dor Se você está se sentindo mal A gente fala sempre Disfarça Seja um grande autor Nem que você tenha Que dar um sorrisinho cínico Né? A gente sempre diz isso Então é A gente Eu sinto dos atletas Porque assim A gente sabe a intensidade Com que a gente treina A gente sabe Da competência Dos adversários Se por um acaso A luta Decorrer De uma forma Diferente Daquilo que a gente Estava imaginando E o meu atleta Tiver Não tiver Não tiver Não tiver bem na luta Não tiver Conseguindo colocar os golpes Conforme foi treinado Conforme a gente Traçou a estratégia Eu já sei que alguma coisa tem Então eu peço para ele Só ficar calmo Se defender E deixar o tempo passar Que no intervalo a gente Converse melhor Porque durante a luta A gente pode ser que fale Alguma coisa que beneficie O adversário E se eu falar algo E o adversário ouvir Ele pode usar contra o meu adversário Contra o meu atleta Então eu tento fazer com que ele fique O mais calmo por si possível Se defender e segurar a luta Segurar a luta significa Não deixe pelo menos o oponente Te golpear Mesmo que você não consiga atacá-lo Não deixe ele te golpear Aí no intervalo A gente troca aquela conversa A gente sempre fala O que que foi? Tá sentindo o adversário muito forte? Tem conseguido? Tá tranquilo ou não tá? Então ali a gente consegue Dialogar melhor Sem que a luta dele se prejudique com isso Fabi, tá chegando tanta pergunta aqui Que se porventura não conseguir também fazer as minhas Vão ter que fechar a live e abrir de novo, tá? Vamos lá Olha que pergunta maravilhosa Que fizeram pra você aqui O Júnior fez pra você aqui Fabi, se você tivesse a Fabiana Belay como treinadora Ou seja, se você tivesse uma treinadora Que fosse a Fabiana Belay Como você acha que teria sido a sua carreira? Olha, eu sempre falo pros meus atletas Eu falo pra minha sobrinha, inclusive Porque minha sobrinha é um grande talento Mas ela não quer ser atleta, né? Eu sempre fui uma atleta Que sempre busquei muito treino Eu sempre gostei muito de treinar Eu sempre quis muito Então eu buscava Mas eu não tinha tanto apoio Como eles têm Então eles têm esse benefício Por quê? Porque como eu já passei as dificuldades De um atleta Então eu tento Colocá-los numa bolha Assim, sabe? Eu tento dar uma melhora A gente sempre procura patrocínio de remédio A gente sempre procura fazer com que Ele não tenha um gasto superior do que o normal Então a gente tem que dar uma melhor treino Eu busco conhecimento Eu já passei três meses na Tailândia Buscando conhecimento Para trazer a idade melhor para ele E, inclusive, eu acho que Uma coisa que eu tenho de bom É que, nesse sentido O meu ego não é elevado Eu sei as minhas falhas E tento buscar conhecimento Para que eu não passe as minhas falhas para ele Eles nem sabem das falhas Mas eu sei, né? Das minhas falhas Não basta eu buscar conhecimento Para trazer o que é de melhor para ele Então, se não tivesse Uma treinadora como eu Você pode ter certeza Eu acredito E, no mínimo Eu estaria outra E, com certeza Tá joia Tem mais uma série de perguntas aí Mas eu vou pegar uma minha aqui Depois eu vou alternando com a que fizeram aqui Perguntaram para você E aí você vai Mas vamos aguardar essa para o fechamento, tá? Se você já sofreu preconceito Por ser uma treinadora feminina, né? No final a gente responde essa daí Fabinho É... Apesar de assim A confiança parece que é algo que não tem escala Na minha percepção Então eu não consigo dar uma escala de 0 a 10 na confiança Ou você confia Ou você não confia Pelo menos é a minha percepção Se a confiança está baixa, por exemplo Pode causar um sentimento de já perdi Certo? Como você falou, o cara de repente já entra derrotado Alguém até comentou aí nos textos Que assim A pessoa parece que de repente já entra derrotada Se ela tiver com a confiança muito elevada Muito alta Ela vai entrar no famoso salto alto Certo? E vai parecer que já ganhou Isso é um risco imenso, certo? Aumenta demais a vulnerabilidade, certo? Como é que você trabalha a cabeça do atleta Para achar esse equilíbrio De não ficar nem, sabe, muito alto Com o ego lá em cima Com o sentimento de já ganhou E também não ficar tão baixo Então, Cris Isso realmente é um grande problema no esporte, sabe? Os extremos são ruins, né? E aí esse é o problema É achar o ponto de equilíbrio, né? Você ter uma baixa confiança É horrível porque você já entra cabisbaixo Então, o que que você trabalha Para aumentar a confiança do atleta? É treino Eu acredito em trabalho, Cris Trabalho duro E busca de conhecimento Se o atleta treinou Fez o melhor dele No mínimo Ele vai Diminuir Ele vai minimizar Essa falta de confiança E às vezes essa falta de confiança É característica do atleta, Cris É impressionante como isso Você tem que trabalhar Com cada um individualmente Cada problema Que eles têm Alguns têm autoconfiança demais Outros confiança de menos E aí a gente tenta equilibrar com o treino Uma outra coisa Uma coisa que eu falo para os que têm a confiança demais Você sempre não importa Se o atleta que você vai lutar Você acha que Ele não vai trazer dificuldade para você Eu sempre converso com eles Às vezes você pode ser surpreendido Na academia, na equipe A gente não tem uma super estrela, sabe? Nós temos grandes atletas Como o Emerson Apache É o melhor atleta Atualmente do Brasil Mas ele está Nivelado com todos Ele recebe o mesmo tratamento Por quê? Porque a gente não deixa subir a cabeça A gente não permite Porque isso atrapalha Atrapalha tanto na vida pessoal Como no treinamento dele Inclusive em futuras lutas Então eu sempre penso Eu falo para ele Independente se você acha que o atleta Não vai trazer dificuldade para você E a gente até o próprio treinador pensa assim Pensa sempre O atleta adversário É o melhor do mundo lá do outro lado Então pensa Eu vou estar lutando Eu vou estar lutando com o melhor atleta do mundo Então eu vou dar sempre o meu melhor ali Independente do adversário Então eu sempre tento inserir isso na cabeça deles Mas isso como você mesmo falou É um problema no esporte Esses extremos eles são muito ruins E a gente tenta equilibrar dessa forma Eu recomendaria você começar a dar aula de meditação para os seus atletas É uma boa, né? Eu estou tentando Eu já comecei Eu já comecei com a meditação Vamos lá, vou tentar É, eu acho que aumenta o controle emocional E como eu comentei agora há pouco Como a nossa mente engana muito a gente Então é melhor você ter um controle mental Acessar áreas do cérebro que talvez não acessasse antes E aí acho que funcionaria bem isso Alguém me comentou aqui Perdão, meu querido É que estava a JR de início aqui E aí eu te chamei de Júnior Mas, pô, valeu para as contribuições O cara está mandando bem as perguntas aí Ó, outra pergunta para você aqui, Fabi Recentemente a gente esteve lá em Brasília A gente teve uma oportunidade Aliás, agradeço mais uma vez a você A Glorinha A Chitara Porque assim, para mim é um mundo completamente novo A Adri, junto com vocês O Elon Vocês têm me proporcionado uma experiência nova de vida E poder ser coach, inclusive, de alguém de alta performance É muito legal Porque normalmente as pessoas entendem Eu acredito que o coach É alguém que sim, só vive na filosofia Que o importante é ficar zen E na verdade não é isso Você vai ficar zen para alcançar resultado Não pensa que é Vou abraçar a árvore Você vai abraçar a árvore Mas você tem que entender Se você abraçar a árvore É porque você quer fazer força nela Para treinar, entendeu? É alguma coisa focada no resultado E lá em Brasília Você foi destaque na reportagem Dentre outros treinadores Certo? Sim Como é que foi essa experiência sua Essa emoção que você sentiu O orgulho que você sentiu É, eu fui Eu fui procurada pela reportagem do UFC mesmo UFC Brasil E eu confesso que eu fiquei bastante surpresa Eu fiquei surpresa, mas Orgulhosa ao mesmo tempo Porque eu estava Finalmente sendo reconhecida No esporte que eu tanto trabalho e tanto amo, né? No mundo no Muay Thai Eu acredito que eu já tenho um certo reconhecimento Mas no mundo MMA As pessoas ainda não me conheciam muito E na segunda luta da minha atleta do UFC Eu já fui reconhecida, assim Já fui destaque No meio de treinadores do mundo inteiro, né? Porque ali existiam treinadores do mundo inteiro De grandes equipes do mundo E eu tenho um grande problema Que o Que você vai poder me ajudar, né? Que é o que? Eu tenho Eu não consigo Lidar muito com Com elogios, né? A timidez, ela me Me afugenta E eu não consigo lidar com os elogios Então, ali no meio dos treinadores A gente ficou uma semana No treino Brasília No meio de atletas do mundo inteiro De treinadores De grande sucesso, né? E eu acredito que tenha chamado a atenção Pela minha postura no meio dos atletas Com o resultado das lutas A forma com que eu chuto Com que eu seguro a manopla Foi... Recebi muitos elogios Alguns atletas de outras equipes Pediram pra eu segurar a manopla Assim, então foi surpresa Assim, porque eles gostavam Da forma com que eu trabalho Com que eu domino Assim, as ações E... Mas assim, eu tenho um grande problema com elogio Eu fiquei surpresa Fiquei muito feliz de ser reconhecida Mas eu não consigo ainda A timidez, ela acaba me consumindo Assim, eu não consigo lidar muito Com essa situação Você podia me ajudar com isso, inclusive Reconhecimento não é elogio, Fabi Reconhecimento é reconhecimento Elogio é uma coisa Reconhecimento é outra Por isso que são palavras diferentes E também, como que eu faço pra... Pra que eu consiga dominar essa timidez Que me consome nesse momento E eu não consigo agir Meus trejeitos ficam dominados Enfim, eu acabo travando A gente não aprendeu Pô, a parte de nós, né? Eu vou falar isso por mim, inclusive A gente não aprendeu a receber elogio Como é que a gente recebe um elogio? Elogio é quase igual ao feedback Porque o feedback, você pode receber um feedback Que é positivo, né? De algo que você fez que foi muito legal E você pode receber um feedback de melhoria Você poderia entender que o elogio É como se fosse um feedback positivo Entendeu? O que que quer dizer isso? Se você recebe um elogio Você simplesmente agradece Por quê? Porque ele é um feedback pra você Se alguém te der um feedback de melhoria Você faz o quê? Você agradece Entende? Não importa se o feedback é positivo ou é negativo Ou se ele é de melhoria Você vai simplesmente agradecer Porque todo feedback que vem Vai vir pra sua... Se você entender o que é positivo Ele também é de melhoria Porque assim, poxa, eu sei que eu tô no caminho certo Certo? E se for algo negativo Pô, legal, eu sei agora como é que eu tenho que fazer pra ser melhor Então, simplesmente, Fabi Quando você receber um elogio Agradeça E elogio e reconhecimento são coisas diferentes Por exemplo, vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar que você tivesse ganhado Uma luta hoje E você recebeu um prêmio de 50 mil reais Esse prêmio Ele é reconhecimento ou é elogio? Ele é um reconhecimento Percebe a diferença? Sim São coisas diferentes Então, se você tá recebendo algo que é um reconhecimento, legal E se for um feedback positivo Simplesmente agradece É assim que a gente tem que se comportar Quando a gente recebe um elogio Obrigada Vai aprendendo Fabi, outra coisa O que o Muay Thai te trouxe de mais valioso além do cinturão? O cinturão é o reconhecimento Aquele filme poder além da vida é maravilhoso pra falar sobre isso Mas o que o Muay Thai te trouxe de mais valioso que é além do cinturão? Eu acho que é Assim, quem não é atleta Talvez não consiga entender Na verdade não é nem atleta Quem não é lutador Quem nunca subiu ali no ringue Talvez não entenda esse sentimento que a gente tem É Independente do cinturão ou não Sabe? Quem já lutou pode dar exemplos aqui Pode afirmar ou não Isso que eu tô dizendo A gente A gente fica forte, sabe? Independente se Se ganha ou se perde A gente aprende quando perde, inclusive A gente não se sente um derrotado A gente tá pelo contrário Eu sempre Eu tive duas derrotas na carreira Eu tenho 40 lutas E perdi Duas vezes Nessas duas vezes que eu perdi Eu aprendi O que que eu fiz? Eu quis e falei, não Eu vou melhorar Eu vou me superar E eu vou apostar por isso Eu posso perder de outras formas Mas dessa forma que eu aprendi Que eu não tinha treinado Fisicamente da forma que eu deveria Eu nunca vou mais passar Então As derrotas foram lições pra mim Então Eu acho que O que mais me trouxe foi força Foi força pessoal mesmo Literalmente Pra passar por muitas coisas Que os seres humanos passam Eu acho que Eu acho que isso é um presente Que é inestimável Que o Moitai me trouxe E fora assim Fora força pessoal O Moitai trouxe muitos amigos pra mim Amigos pessoais Que eu vou levar pra vida toda Com certeza Qual foi a pessoa do mundo do esporte Ou não do esporte Que teve maior importância pra você Na relação com o esporte O pessoal tá falando aqui Você só ganhou Meu belo desempenho 40 contra 2 Superações Não é a toa que você é a treinadora que é A carreira de sucesso impressionante Porque o percentual 40 para 2 Obrigada Eu sempre gostei muito de treinar E eu acho que gostar daquilo que faz Eu acho que é uma receita de sucesso Pode ter certeza Fazer algo Você aprende muito rápido Você viu que agora você agradeceu? Tá vendo? Ó, tô evoluindo Então Por incrível que pareça No mundo da luta eu gostava bastante do Mike Tyson Gostava de assistir as lutas dele Mas ele não Não foi um bom exemplo Assim, pessoal, né? Quem eu gostava muito Assim, gosto muito até hoje Ele é um exemplo pro mundo Que eu assistia a ele todas as manhãs no domingo É o Ayrton Senna, assim Pra mim ele é Espetacular como atleta Como pessoa Eu nem gosto de corrida Mas ele é tão empolgante Ele é tão inspirador Que ele fazia todos os brasileiros Ficar sentado todas as manhãs Pra assistir a musiquinha da vitória dele Então ele, pra mim É marcante pra minha vida No esporte, na vida pessoal E eu lembro muito do meu pai também Que é com ele que eu assistia Todas as manhãs de domingo Assim, era o grande Ayrton Senna Tá? Quem que foi o mais importante pra você então Fora do mundo de esporte De repente o que te inspirou No sentido de incentivar você E fazer com que você viesse pro esporte? Então, é mesmo meu pai, né? Meu pai, ele foi o grande incentivador Assim, ele que me levava Comecei com 9 anos de idade, né? Na luta, comecei com o bifo Eu era muito peralta quando criança E minha mãe, né? A gente até brinca, né? Ela me levou Ela achava que eu tinha algum problema Ela me levou no médico Porque ela achava que eu tinha algum problema, né? E aí o pediatra falou Ela, nossa, filha não tem problema nenhum, né? Ela ficou só gastar energia E por coincidência A academia próxima da minha casa Era uma academia de Kung Fu E meu pai, ele me levava todos os dias Minha mãe nunca assistiu uma luta minha Porque ela tem muito medo, né? Ela ficava com medo de eu me machucar Mas meu pai sempre estava nas minhas lutas Ele era o meu grande incentivador Eu devo, com certeza Grande parte do que eu sou hoje Eu devo ao meu pai Com certeza Ô Fabi, você sabe que teve duas Mulheres na live aqui? Não tem homem perguntando isso Foram duas mulheres diferentes Uma eu vi que era a Elô A outra, me perdoa, não me recordo quem foi Mas perguntando até que idade Que pode ser um atleta? Então, hoje A ciência, ela evoluiu muito, né? Então, por exemplo Eu vou falar de um atleta que acabou Disputar o cinturão Contra o Adesanya Se eu não me engano é o Romero E o Romero Um cubano Ele, se eu não me engano Ele está com 44, 45 anos Disputando o cinturão mundial Então, hoje A ciência, ela nos beneficia demais Então, você pode ter boa alimentação Você pode ter bons treinamentos Que faz com que sua vida Seja longa no esporte Então, antigamente Com 30 anos As pessoas já estavam aposentando E o Romero é um grande exemplo De como o esporte evoluiu A ciência ajudou bastante Na atividade do esporte Eu tenho pra mim Que a idade Talvez ela seja uma preocupação maior Para as mulheres Do que para os homens E, na verdade, gente A ciência, né? A própria Fabi comentou agora há pouco Mudou muito A gente consegue ter uma vida Um pouco mais distante Do que a gente tinha antigamente Ganhamos aí uns 10 ou 15 anos a mais De qualidade de vida Não estamos vivendo 120, 130 anos Mas a gente ganhou uns 15 anos Talvez até um pouquinho mais de qualidade O que significa que, assim Não necessariamente você precisa competir Mas você pode continuar treinando Você vai conseguir treinar Na minha percepção Eu estou com 30 anos De carrinho Eu também Eu tenho um ano a menos que você só Eu estou com 29 A minha esposa Adri também está com 29 Então, assim Eu acho que a Adri Vai conseguir treinar tranquilamente Mais 10, 15 anos Entendeu? Tranquilamente Não que ela não possa treinar depois Mas o ritmo Você não precisa se matar Para fazer o treino Você pode fazer aquilo Que te dá prazer Na intensidade Que o seu corpo aguenta Você se respeita E está tudo bem Certo? Nós já falamos 52 minutos E está cheio de perguntas aqui Se acabar eu fecho Bora lá Ó Vamos ver aqui O ser humano, Flávio Por natureza Ele tem a manifestação de ego Eu conheço você Conheço o Elon Vocês são de pessoas assim De humildade Simplicidade Algo realmente muito difícil Eu nunca imaginei Primeiro que eu imaginei conhecer Uma caminha brasileira de Moitai Na minha vida Então conhecer já foi algo Bacaníssimo E nunca imaginei Que uma pessoa que estivesse No nível que você está E que você alcançou Merecidamente Isso não é elogio É um reconhecimento Eu nunca imaginei Que poderia ter alguém Com a simplicidade Mas E eu queria saber o seguinte Em algum momento Da sua carreira Você nunca sentiu Um certo orgulho De você Sabe Que por mais que fosse Por pouco tempo Não Já sim Sabe que com o passar do tempo A gente vai ganhando experiência E a gente aprende muito Eu Cris Eu fui campeã brasileira De kickboxing Com 17 anos de idade Eu fui campeã brasileira No nível adulto É lógico Meus pais tiveram que assinar termo De Autorizando eu participar De um evento adulto Mesmo sendo menor ainda Eu tive reconhecimento Na luta Desde muito cedo É Então Eu Tive destaque na luta Desde muito Muito novinha Assim E Isso foi difícil Para eu conseguir Administrar Sabe Eu inclusive Quando fui Disputar o mundial Na Polônia Eu fiz parte da seleção brasileira De kickboxing Eu Tinha Acabado De fazer 18 anos Né Senão eu não poderia nem estar disputando Eu fui convocada Para a seleção Avisei que eu era menor Mas E eles falaram que eu não poderia Mas Por coincidência O mês De Do mundial Era outubro E eu faria 18 anos Dia primeiro Então Eu consegui Participar do mundial Por conta disso Então é Com certeza A juventude E as vitórias Como elas vieram Muito cedo O reconhecimento Na luta Vieram muito cedo Foi um pouco difícil Para eu administrar Eu confesso E Mas Com o passar do tempo A gente Vai sofrendo as derrotas O pé vai Duas 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 Eu imagino o seguinte Na vigésima vitória Já olhava Chupa Aê Mais uma Ai Cris É uma peça rara Então Pode ser que eu falasse Sem chupa mesmo Quando eu tinha 18 anos Mas Eu tive uma experiência ruim Quando eu fui Para o mundial Na Polônia O que aconteceu Como o meu ego Influa demais Eu ganhava de todas as brasileiras Eu ganhava Por nocaute As lutas Então Aquilo me enchia demais Eu falava Nossa Ninguém pode comigo E as pessoas Por incrível Eu não tinha ninguém Para me ajudar A me colocar no trumo Sabe Eu não tinha ninguém Para Pelo contrário As pessoas ajudavam O meu ego a inflar E O que aconteceu? Eu não treinei Fisicamente Porque no esporte A gente treina tecnicamente E fisicamente Se você não tiver Um bom condicionamento físico Você pode ter A melhor técnica do mundo Que você não vai conseguir manter Você luta em altíssimo nível Eu estava lutando no mundial Com os melhores atletas do mundo Então eu precisava Estar bem condicionada Mas o meu ego Não me permitiu Pensar dessa forma Meu ego E minha inexperiência Ou seja Eu consegui Eu Eu ganhei algumas lutas No mundial Inclusive assim Em mundiais acontece isso Existem casas de apostas E na minha categoria de luta O presidente da federação O chefe da delegação Veio me avisar Veio me falar Brincando e rindo Feliz Porque eu já tinha feito A primeira luta E eu tinha nocauteado Uma grega E tinha lutado muito bem Mas eu percebi Que ali na luta Por ser em alto nível O meu nível físico Não estava bom Pro nível da competição Mas eu ganhei Mesmo assim Eu ganhei muito bem dela E eu Na minha categoria Eu estava sendo a mais cotada Eu era a mais cotada De ser a campeã mundial E aí na hora Que eu recebi aquela notícia Eu recebi um impacto Também Porque eu sabia Que eu não estava preparado E as pessoas estavam Elas estavam esperando demais E ali eu recebi um impacto grande E quando eu me deparei Com a campeã mundial Era a campeã mundial Era uma francesa Eu lembro o nome dela Até hoje E com certeza Ela nem lembra de nível Porque quem bate Não lembra Mas quem apanha Lembra Eu lembro dela O nome dela é Marie-Laure Mivière É uma francesa Ela era campeã mundial De Muay Thai e Kickboxing E eu Ganhei algumas lutas E parei nela Eu fui muito bem na luta Inclusive Tecnicamente Mas chegou um momento Que Nivelou tecnicamente E ela me superou Fisicamente Foi onde A gente até brinca Onde o filho chora A mãe não vê Eu não tinha mais braços Eu não queria que a luta acabasse E naquele momento ali Da minha derrota Logo no meio da luta Por incrível que pareça A minha física caiu já Que Eu não era tudo aquilo Que eu pensava ser E que Sempre existe alguém Que pode ser melhor que você E que você Independente de que situação seja Você sempre tem que estar Preparado Para Para Conquistar as coisas E não deixar o ego Te atrapalhar com isso É O ego judia da gente né É verdade Ó Tá faltando 1 minuto 45 Para acabar Mas assim Pessoal Se cair A gente vai voltar Por menos mais uns 15 minutos Fabi Pode ser? Fica tranquilo Então tá Nós temos aí mais um minuto Um pouquinho É Eu queria ver qual Não sei se tá pronto Se eu fazer uma pergunta agora Se eu fizer a pergunta Talvez a live Seja derrubada Certo É No mundo que você tem Vivido dos atletas aí Tem tido muito Você vê muito Questão de ego Nos outros também Ah tem bastante Tem uma resposta na sequência Não tem Tem bastante Tem bastante No mundo da luta assim E a gente sabe assim Com a experiência que a gente tem Com os anos que a gente tem Na luta Em que em algum momento Às vezes o atleta É bom Mas a gente sabe que tem outros atletas Tão bons quanto né E esse ego Além de Não vender bem A imagem da pessoa Em algum momento Vai fazer com que A queda seja grande assim Então Com certeza No mundo da luta Existem ergos inflados E de pessoas enganadas Infelizmente Tem atletas bons E tem atletas ruins Que Tem duas ou três lutas Em eventos Inexpressivos E O atleta acha Que é o máximo Então É triste Eu imagino Então vai cair aqui Em 17 segundos Gente Tchau